A gente olha um pouquinho sobre a guerra entre Israel e Hamas, com o exército já anunciando o resgate de quatro reféns com vida da faixa de Gaza. Segundo militares israelenses, três homens e uma mulher foram salvos. Eles têm entre 21 e 40 anos e foram levados a um hospital. Os resgates foram em dois locais, no centro da faixa de Gaza. Já de acordo com Hamas, mais de 200 pessoas morreram em ataques na mesma área e também numa região próxima. A mulher resgatada pelas forças israelenses foi identificada como Noah Argamani. As imagens do sequestro de Noah viralizaram no início da guerra, quando ela foi levada para Gaza em uma motocicleta por dois homens. Os militares acreditam que o namorado dela ainda está em cativeiro. E depois do anúncio do resgate dos reféns, o Hamas disse que a ação não é uma conquista para Israel. Além disso, o grupo armado afirmou que ainda mantém um grande número de reféns. E fez uma ameaça, dizendo que esse número pode aumentar.